Um, dois, três... Vem, moreno, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta atuada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar O coração sereno da toada Vem querer Tanta saudade eu já senti Morena, tão bonita da vida Nunca vou me arrepender Moreno, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta atuada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar O coração sereno da toada O coração sereno da toada Vem, morena, vem, morena Vem, morena, vem, morena Vem, morena, vem, morena Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta atuada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar o coração sereno da toada Vem, morena, vem, morena 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 Vem, morena